profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf-fit, step-fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, dia 27 de março. Hoje daremos destaque às redes sociais, como alavancar o negócio pela internet. Vamos conversar com o influenciador Igor Gomes para falar sobre esse tema. O índice de confiança do consumidor cresceu 2,5 pontos, apontou a Fundação Getúlio Vargas. Além disso, vamos falar também sobre as oportunidades de emprego em Petrópolis e também Teresópolis. Além disso, o Paraíba do Sul disponibiliza um curso gratuito e que as inscrições abrem hoje e se encerram na próxima sexta-feira. O acesso deve ser feito pela internet. Além disso, o consumo de alimentos processados no Brasil cresceu 5,5% nos últimos 10 anos. A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira. Vamos abordar, claro, quais são os alimentos mais consumidos entre eles. O diálogo com o objetivo de alavancar as vendas pela internet. Eu sou o Richard Sturzenburg e o Correio Petropolitano do Debate está começando. Correio Petropolitano do Debate está começando segunda-feira. E vamos começar a semana falando de uma coisa que todo mundo usa, mas que nem todo mundo sabe a potência que tem nas mãos. Já vamos dar destaque, então, aqui à nossa entrevista de hoje. Vamos conversar com o Igor Gomes, influenciador digital. Igor, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Correio Petropolitano do Debate. Boa tarde, Richard. Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar um pouco sobre isso com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom, primeira coisa, você que está em casa, eu acho que todo mundo hoje em dia usa, né, Igor? Sim, até quem não gosta usa. Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, uma imensa possibilidade de redes sociais. E que a gente publica ali nossos trabalhos profissionais, nossos passeios, aventuras, enfim. Mas a gente vai falar justamente sobre esse ponto, a atividade profissional, de que maneira que a rede social pode impactar na sua vida profissional e alavancar o seu negócio. O Igor já trabalha com isso há mais de 10 anos e atua ainda com essa pauta. Igor, a primeira pergunta que eu faço hoje é... Primeiro, eu queria que você explicasse o que é ser influenciador digital. Porque a gente tem uma ideia e deve ser completamente diferente do que a gente imagina, né? Richard, excelente pergunta para a gente começar. Na verdade, qualquer pessoa que tenha uma conta hoje em qualquer rede social, ela é uma influenciadora, tá? As pessoas acham que ser influenciador é ter milhares de seguidores. A partir do momento que você posta alguma coisa, uma outra pessoa consome esse seu conteúdo, você já tem o poder de influenciar. E aí, cara, o que eu trago no meu trabalho, né? É que as pessoas entendam que não é a quantidade de seguidores que você tem, mas a qualidade de pessoas que estão te seguindo. Então, geralmente, as pessoas que trabalham assim, tem negócios, elas ficam muito preocupadas em ter milhares de seguidores. Que isso seja resultado de um bom trabalho. Mas quando a gente pensa no nosso nicho, né? Cada um no seu nicho, o importante é você entender e conversar com as pessoas certas, né? Então, ser influenciador tem várias camadas, né? Assim, a gente tem blogueiras, blogueiros, que acabam sendo, tendo mais visibilidade, sendo realmente influenciadores mega. Mas nós, com 500 seguidores, mil seguidores, a gente já consegue influenciar. Então, assim, para mim, no meu trabalho, por mais que eu não tenha tantos seguidores, eu consigo ajudar empreendedores e empreendedoras divulgando e conversando sobre aquilo que a gente pode ajudar para conversar melhor nas redes sociais. Só para quem está em casa, de uma forma bem clara. Por exemplo, eu tenho uma loja de imóveis e tenho 600 mil seguidores, exemplo. Mas, sei lá, 1% é de imóveis. É mais fácil eu ter, por exemplo, 10 mil seguidores e todos eles serem voltados para esse nicho. Basicamente isso. Richard, perfeito. O importante é você ter uma audiência, né? Um público engajado, sabe? Por exemplo, se você tem um exemplo, excelente exemplo que você deu, tá? Se você tem uma loja de imóveis, é muito curioso, né? Quando você tem um perfil de objetos e produtos, as pessoas tendem a ficar postando o produto. E aí é que está um dos pulos do gato, assim, da rede social, né? Como que você consegue fazer com que esse engajamento aconteça sem você precisar ficar postando só os seus produtos, sem fazer da rede social um catálogo digital. Então, assim, na rede social você pode ter 10 mil seguidores bem engajados quando você cria conversa com esses seguidores, sabe? Assim, por exemplo, ah, qual é a melhor madeira para tal tipo de imóvel? Ah, qual é o melhor tapete para que tenha alergia de tal? Essa é a dinâmica da rede social hoje em dia. Você ter menos seguidores, mas você ser útil para essa comunidade que te segue, sabe? Agora, então, eu faço uma seguinte pergunta. Para quem hoje começa um negócio, precisa criar um perfil para as redes sociais, qual é a primeira coisa que ele tem que pensar, quais são as preocupações que ele deve ter antes até mesmo de fazer a primeira publicação? E pergunto, não tem como deixar a internet de fora, né? Sim. Cara, vamos lá. Para a gente começar um perfil, começar uma conversa, a primeira coisa é você deixar muito claro o que você é através das redes sociais. Assim, você ter uma boa foto de perfil, ter uma biografia muito resumida, já ter um link para um WhatsApp, para uma comunidade no Telegram, você ser objetivo ali logo quando a pessoa chega. E aí, antes do primeiro post, é você identificar qual vai ser a sua conversa com as pessoas. De novo, né? Eu posso ter, eu posso ser um dentista, mas eu não posso ficar postando o tempo inteiro o preço do meu tratamento. Você identifica ali através dos stories, você pode começar a fazer perguntas nos stories. Pergunta qual é a dúvida das pessoas que seguem. Isso é para qualquer ramo, Richard. Então, assim, você, com os seus seguidores, eles vão dando os sinais do que eles querem. Então, você vai montando uma estratégia em cima daquilo que as pessoas querem, sabe? Então, assim, não tem como ficar de fora. E foi o que eu te falei agora quando a gente estava começando. É mais simples do que se imagina, Richard. Porque as pessoas ficam achando que é muita dificuldade, muita coisa para fazer. Mas se você entender como que você cria essas conversas, aos poucos e com a prática, né? Não é a quantidade de coisas que você segue, mas a qualidade das coisas que você segue. Então, assim, é interessante você começar identificando como que você pode ser útil para uma audiência que venha a ser útil para o seu negócio. De alguma forma, a gente trata aqui, por exemplo, de estratégias de marketing, de vendas também, né? Porque quando eu me lembro, eu fiz até... Aí, liberando aqui um pouco para o pessoal que nos acompanha, logo no início da carreira, bem jovenzinho, eu fiz um curso voltado para vendas e comércio, principalmente varejista na época, mas é entender a necessidade do cliente. E digamos que é a mesma característica, só que pela rede social, né? E aí, Richard, o mais interessante disso tudo é que é uma coisa que eu venho falando desde o começo do meu trabalho, né? Pelas redes sociais, enfim, e hoje em dia, com as novas gerações, com as novas dinâmicas de comunicação, hoje em dia, vender é não vender. As pessoas que te seguem, as pessoas que nos seguem, elas não querem ser convencidas a nada. É muito diferente você falar, Oi, me contrate para cuidar da sua rede social. É muito diferente você criar um podcast ou você fazer um post ajudando as pessoas que um dia possam precisar do seu trabalho. Porque quando você faz um conteúdo que educa, as pessoas vão te ter como referência daquele negócio. E você não vai precisar se vender. Eu nunca fiz um post oferecendo o meu trabalho. Nunca. E assim, graças a Deus, eu tenho muitos clientes, Petrópolis, fora do Brasil, só criando conteúdo que ajude as pessoas e as pessoas entendem que esse é o nosso trabalho. E o valor acaba sendo a sua venda indireta, sabe? Ou seja, eu não preciso... Sou jornalista e me contrate, basicamente isso. Pelo Instagram, utilizando um conceito muito claro, eu publico, mostro dia a dia, como fazer um texto melhor, por exemplo. Isso, excelente. E aí a pessoa vai olhar, vai entender. Um dia se ela precisar, ela automaticamente lembra da pessoa e contrata, digamos assim. E aí, Richard, se eu puder, se você me permitir... Claro. Cara, você deixou um gancho muito interessante, até de ideia de conteúdo, né? Porque é interessante a gente entender e absorver o que está ao nosso entorno e transformar aqui no conteúdo. Por exemplo, o Richard acabou de falar que poderia criar conteúdos ajudando a criar melhores textos, melhores copies. Olha que loucura. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão falando muito de inteligência artificial. as pessoas que criam copy, elas estão se sentindo um pouco ameaçadas. E aí, como que você cria um conteúdo que você não vá contra a maré, porque inteligência artificial está aí, é um trator, não adianta reclamar, chegou. Olha que loucura. Você pode criar um conteúdo ajudando as pessoas a usarem inteligência artificial para fazer melhores copies, né? Porque, assim, nós precisamos usar a tecnologia para ajudar o nosso trabalho, para a gente fazer da melhor maneira, sabe? Isso é uma ideia de conteúdo, sabe? Já é uma coisa assim, sabe? E a pergunta é a seguinte. A gente comentou logo no início sobre qualidade e também não quantidade. Existe realmente, a gente fala tanto sobre a questão aqui Facebook, Instagram, sobre algoritmo. Perfeito. Como que uma pessoa, um microempreendedor, não conhece, às vezes não está habituado, de que maneira que ele pode, vamos dizer assim, desvendar o algoritmo? E pergunto, existe realmente uma necessidade de publicações diárias, semanais, e isso pode variar de negócio para negócio? Excelente, excelente, Richard. Vamos lá. O algoritmo, ele é um... Ele está sempre mudando. Toda semana. E aí, se eu puder resumir um pouco, nós tivemos uma mudança muito relevante nos últimos meses, anos, que foi a chegada do TikTok. O TikTok, ele veio com um algoritmo que ele não priorizava a quantidade de seguidores. Ele começou a priorizar a relevância do seu conteúdo. O que que era? O que que veio o TikTok? Você podia ter zero seguidores, e se você faz um vídeo relevante, ele poderia chegar a dois milhões de visualizações. Isso mexeu com a base do meta, do Instagram, e hoje nós temos um algoritmo que preza pela relevância do seu conteúdo. Então, por exemplo, você pode fazer um conteúdo, de novo, né? Conversando com jornalistas, conversando com estudantes de jornalismo, e esse algoritmo, ele, lógico, com uma recorrência, e aí a gente já entra no ponto de quantidade, com uma recorrência, você vai mostrando para o algoritmo o que que você está falando e para quem você está falando. Então, a quantidade é uma coisa muito pessoal. Se você só pode postar uma vez por semana, está tudo certo. Aquilo só vai levar mais tempo para você atingir mais pessoas. Mas, a partir do momento que você identifica, só posso postar uma vez por semana. Então, você posta toda semana, no mesmo dia, na mesma hora. Ah, só posso postar três vezes por semana. Segunda, quarta, sexta, meio-dia, 18 horas, que seja. Se você tem uma recorrência, é mais importante do que a quantidade. De novo, se você trabalha com um nicho que te dá a oportunidade de ter muito conteúdo bom, por exemplo, pessoas que trabalham com moda, elas têm facilidade, porque o dia inteiro delas, ela está em bastidor, ela está em várias coisas, então ela consegue postar muito mais coisas. Agora, um empreendedor, um microempreendedor, uma microempreendedora que tem que trabalhar, tem que dar conta de folha de pagamento, funcionário, ela não tem esse tempo todo. Concorda? Então, assim, você identifica quanto que você pode se comprometer, mas a partir do momento que se comprometer, você tem uma recorrência, e de novo, é um alerta que eu faço, tome cuidado com esses gurus, gurus de marketing digital, porque eles vêm toda hora com postzinhos assim, desbloqueie o seu algoritmo, ganhe 10 mil seguidores em um mês, toma cuidado com isso, porque quanto mais você corre atrás de diquinha, menos você vai aprender como que você desenvolve da melhor maneira a sua evolução nas redes sociais, sabe, Richard? É, esse é um ponto até muito importante, até porque isso chega até mesmo para mim, por exemplo, pelas redes sociais, saiba maneiras, formas de você alavancar os seus seguidores, enfim, mas é o que a gente estava comentando já logo no início da entrevista, nem sempre a quantidade é a qualidade para o negócio. E eu pergunto o seguinte, outro tema que também eu acompanhei com frequência, e agora eu acho que teve uma queda, e aí você pode até responder muito melhor que eu, a questão, por exemplo, visual de um perfil de negócios, é ideal realmente que seja de acordo com a característica do negócio, ou com o tipo de negócio que ele atua, por exemplo, se é algo, um dentista, por exemplo, atuar com cores mais claras, mais clean, digamos assim, que são voltadas para a área da saúde, ou não, eu posso realmente fazer, às vezes, até completamente o contrário, justamente para mostrar que eu sou diferente, tenho destaque também no mercado. Isso pode ser utilizado também como estratégia? Vamos lá, Richard, excelente pergunta também. Em alguns setores, em algumas áreas, em alguns nichos, é interessante você manter uma certa característica, você usou um exemplo excelente, a área de saúde, medicina, estética, é interessante você manter cores claras, você manter um padrão mais clean, como você falou. Agora, nos outros nichos, assim, depende muito, mas nos outros nichos, quanto mais real você puder ser, melhor. E aí, por que eu digo isso? Vou dar um exemplo de uma cafeteria, vamos colocar o exemplo de uma cafeteria, um ambiente de alimentação, tá? Cara, se você coloca fotos clean, sem nada escrito, deixa seu feed só com os pratos, daquilo que você serve, um café, você continua mantendo essa conversa clean, sem ficar abusando de cores. Porque uma outra coisa muito importante, Richard, é que a rede social, ela foi feita para socializar. Então, se você faz um conteúdo muito com cara de comercial, com muita cor, muita coisa assim, aquilo soa meio que alienígena, naquela rede social. Porque as pessoas que nos seguem, elas estão vendo os sobrinhos, os pets dos familiares, né? Estão vendo vida das outras pessoas. Então, se a gente vem com muito criativo, que chama muita arte, muito coloridinha, isso soa muito agressivo. Então, quanto mais natural você puder compartilhar, melhor. Agora, depois você falou, tem nichos que, quando você precisar fazer uma comunicação que exija uma escrita, mantenha cores mais claras, ou cores de acordo com o seu nicho. Uma outra dúvida que me surge, é o seguinte, uma pessoa vai criar o seu primeiro negócio, digamos que ela tenha, já pela vida pessoal, às vezes a pessoa tem um próprio perfil pessoal, cerca de mil seguidores, vamos colocar assim, é mais interessante que ela, mude o perfil pessoal, e se torne um perfil profissional, ou crie do zero um perfil profissional da marca? e pergunto, é adequado fazer essa separação, até que ponto, justamente por quantas vezes, talvez de um bastidor, e se isso pode, de alguma forma, também dificultar o crescimento da rede social, por exemplo, quando a pessoa está fazendo um post, sobre o conteúdo, sobre o negócio dela, e às vezes, ela vai para um passeio, e posta uma foto no fim de semana. Excelente Richard, vamos lá, não existe certo ou errado, mas eu vou dividir com você, o que vem funcionando para mim, nos últimos anos, se você cria um perfil, somente profissional, aquilo naturalmente, já vai soar alienígena, porque como que você vai engajar uma pessoa, que está ali no feed, querendo ver entretenimento, aquilo que eu falei, então assim, o que eu vejo funcionando Richard, é a pessoa, por exemplo, o empreendedor, a empreendedora, dividindo no perfil pessoal dela, tudo aquilo que ela vive, tudo aquilo que ela experimenta, ela indo fazer compras de produtos, por quê? E ela intercala isso, foi o que você falou, com uma foto de passeio, com um jantar, com uma coisa de família, por quê? Porque você acaba levando a sua, as pessoas vão te relacionar, por você ser, o Richard, vamos dar um exemplo, você postando na sua rede social pessoal, e não fazendo o Richard jornalista, vamos botar esse exemplo, cara, as pessoas, elas não vão engajar com o perfil que só fala de jornalismo, agora, vão engajar com o Richard, que tem uma vida, que passeia, que tem família, e que ali no meio, está falando do que você vive, do seu trabalho, então assim, não existe certo ou errado, mas o que eu vejo funcionando melhor, é quando a pessoa, usa as redes sociais pessoal, para intercalar com esse conteúdo, até porque Richard, nós vivemos numa era, onde antigamente assim, a gente tinha um padrão de estudar, você passava anos estudando, passava anos trabalhando na mesma empresa, no mesmo negócio, se aposentava e acabou, hoje nós não somos mais assim, nós estamos, hoje eu sou, eu já fui músico, já fui da rede hoteleira, e hoje eu sou da rede social, sou gestor de presença digital, então quando você trabalha o perfil pessoal, as pessoas vão te vincular, com aquilo que você estiver oferecendo naquele momento, então tem essa vantagem também, de você relacionar, e se conectar com as pessoas, da forma mais orgânica possível, sendo você mesmo, sabe? Agora uma questão interessante, que também escuto muito, e aí, eu vou tentar fazer um link aqui, entre duas redes sociais, por exemplo, Twitter, Trending Topps, muita gente fala, de alguma forma, digamos assim, que ele pode pautar, possíveis assuntos, a serem abordados, por exemplo, em outra rede social, e que possa envolver o seu negócio? Perfeito, na verdade Richard, isso é um sinal, de que nós precisamos, estar atento, nas conversas, e aí cara, por exemplo, se tem um Trend Topic no Twitter, que tem a ver com o seu negócio, assim, um alerta, cara, vou falar sobre isso também, porque tem a ver com o meu negócio, agora, não adianta para mim, pegar um Trend Topic, de dança de axé, vamos dar o exemplo, e falar na rede social, que não é uma coisa que eu trabalho, né, então assim, é interessante você, nós observarmos, o que as pessoas estão falando, qual é a conversa, que as pessoas estão tendo, e aonde que nós podemos, nos encaixar, nessas conversas, entendeu, então é interessante, ficar de olho nos Trend Top, de Twitter, TikTok, mas adaptar, para a nossa conversa. E eu pergunto ainda, ainda sobre essa questão, desse tema, voltando para a questão, da publicação, é algo muito preocupante, por exemplo, quando uma pessoa, vai começar na rede social, e como ela justamente, já não tem esse costume, da criatividade, para as postagens, queria que você falasse, um pouco sobre isso, para a gente, a importância de ser criativa, também para as suas publicações, de alguma forma, para engajar. Perfeito, vamos lá, Richard, a parte de criatividade, é uma coisa muito curiosa, porque, nós podemos, transformar o nosso dia a dia, em conteúdo. Agora, mais do que isso, cara, é uma coisa que eu tenho falado, né, siga pessoas, que você admira. Por exemplo, você jornalista, pode seguir outros jornalistas, entender o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, e você, moldar, não copiar, mas fazer alguma coisa parecida. Né, assim, e essa parte de você, pensar, criativamente, o que você vai fazer, um, repara, por exemplo, eu cheguei aqui, fiz um story chegando aqui, saí de casa, vou chegar, enfim, todo o nosso dia a dia, pode ser conteúdo. Né, então, assim, é você, ensinar, né, você treinar o seu olhar, para transformar o seu dia a dia, em conteúdo. Agora, uma segunda dica é, siga pessoas do seu nicho, né, porque pessoas boas, tem pessoas no mundo inteiro, eu sempre falo isso com as pessoas que me perguntam, do cara, é, cara, ver, exemplo, dono de cafeteria, dono de dentista, cara, pega um dentista de fora, vê o que ele está fazendo, pega um cara que tem uma cafeteria em Seattle, Los Angeles, Nova York, vê o que eles estão fazendo. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, que eu até falei no meu podcast essa semana, comece a seguir pessoas que te inspirem, e deixe de seguir aquilo que não, faz, não é necessário para você, porque na maioria do tempo, a gente está praticamente quase que o dia inteiro com isso aqui na cara, e nós passamos muito tempo com o celular na cara, e a maioria na rede social. Se você fica seguindo só gente que não te agrega a nada, você está, me desculpa, jogando o seu tempo no lixo. Então, você seguindo bons profissionais, você acaba sendo influenciado, e você com o olhar, trabalhando o olhar com o tempo, você identifica como que você faz os seus criativos, e a sua conversa. E aí, é interessante também para você que está nos acompanhando, a pergunta seguinte, hoje até mesmo, por exemplo, com o TikTok, a maioria das postagens, por exemplo, do TikTok, é um vídeo curto, não é, por exemplo, uma foto no Instagram, ou no Facebook, ou, por exemplo, um link no Twitter. Qual é importante a necessidade de identificar a linguagem de cada rede social, e de que forma que aquela postagem, aquele conteúdo deve ser publicado? Perfeito, Richard, vamos lá. Na verdade, de novo, o TikTok, além de trabalhar o algoritmo, como eu falei, ele trouxe essa potência, que é você trabalhar com vídeos curtos. E aí as pessoas falam, ah, mas a foto morreu, vou te dar um exemplo, que é bom dar um exemplo para as pessoas entenderem. Se eu posto uma foto da minha esposa, com o meu pet, vai ter um engajamento muito grande, porque, por mais que seja uma foto, aquela foto tem contexto familiar, as pessoas se conectam. E aí, por que as pessoas precisam fazer vídeos? Porque todas as plataformas, depois do TikTok, começaram a criar abas de vídeo. O Instagram aqui criou o Reels, o YouTube criou o YouTube Shorts, e por aí vai. O Facebook, agora tem o Facebook Reels. Detalhe, use Facebook Reels. O alcance orgânico do Facebook Reels está absurdo. As pessoas acham que o Facebook morreu. Mentira. Então, assim, como você identifica, né, a foto ou vídeo? Se você vai postar uma foto, cara, entenda se aquela foto tem um contexto que faça as pessoas se conectarem. Agora, por favor, tente priorizar a criação de vídeos curtos, dinâmicos, de que a pessoa consuma e que entenda como que você está sendo útil ali, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. E hoje a gente consegue, inclusive, fazer tudo pelo telefone, né? Perfeito. E aí, isso é uma outra coisa que, assim, o telefone celular, cara, ele deu uma mudada na existência humana, né? Se a gente pensar aqui, né, celular e inteligência artificial são três tópicos que mudaram a nossa vida. E aí, se a gente pensa que a gente pode fazer tudo pelo celular, nós até fazemos a comparação com a TV antiga, com a comunicação antiga, que as pessoas acham que a comunicação antiga morreu e não, né? Na verdade, a televisão, a comunicação offline, ela anda junto com o digital, né? Então, assim, se você entende que você trabalhando no digital, e, enfim, trabalhando tudo isso, você acaba identificando, né? Essas conexões e conversando de uma maneira melhor, assim, com as pessoas, sabe? Seja, enfim, no offline, no digital, e você vai identificando isso, sabe? Uhum. Ouça, são diversos pontos, a gente sabe que, às vezes, parece muita coisa, mas é como o Igor está comentando. São, lógico, se você anotar, às vezes, pode até anotar no caderno, no passo a passo, ou no próprio telefone, tem gente que prefere um ou outro. E se você me permite, se você me permite, Richard, de novo, né? Quando nós tínhamos a televisão, só a televisão, assim, eu vou confessar a minha idade, tem 43 anos, então eu peguei, anos 80, nós tínhamos a televisão como o único, a única fonte de entretenimento de tudo. Então, assim, vamos lá, televisão sem controle remoto, você colocava em um canal, a televisão ficava o dia inteiro naquele canal, e você só consumia aquilo, né? Os grandes anunciantes podiam falar e a gente só podia ouvir. Veio o controle remoto, nós tivemos a opção de mudar de canal quando entrava o comercial, então, você já começou a ter um poder. Quando surgiu o celular, nós deixamos de ser apenas consumidores e começamos a ser produtores de conteúdo, né? Assim, hoje em dia, com seis reais, eu posso fazer um anúncio para Petrópolis e atingir 500 pessoas, mil pessoas, com seis reais. Então, assim, a importância do celular é que a gente pode consumir, cara, a gente pode criar conversas com profissionais e com pessoas do mundo inteiro e conversar, né? Expor o nosso valor para as pessoas também, através do celular. As pessoas precisam entender essa importância. É o que hoje a gente comenta, pelo menos na faculdade também tivemos aulas voltadas para teorias da comunicação, e você tem a questão da comunicação em massa, basicamente era isso, existia também até, e aí para você um dia, se for estudar jornalismo, vai lembrar sobre esse tema que a gente está falando, sobre agulha hipodérmica. É a teoria da comunicação que fala que, tecnicamente, os veículos de comunicação davam informação e, digamos, que a população, ou seja, quem recebia essa informação, recebia, tecnicamente, uma agulha e tinha aquele conteúdo. não tinha a questão crítica, digamos assim, para analisar aquele conteúdo ou escolher outro conteúdo. É basicamente isso. E aí, exatamente, só para a gente fechar esse gancho, Richard, a televisão, ela é o que a gente chama de tiro de canhão. Cara, você ter um anúncio no Big Brother é uma coisa muito massiva. Agora, no digital, no celular, na rede social, você tem o controle de quem viu, para quem você está falando, público que você está falando, e aí você trabalha as duas mídias aí e, de novo, o celular, cara, qualquer ser humano pode criar conteúdo. E eu pergunto o seguinte, aproveitando esse gancho com o telefone, a gente sabe que nem todo mundo está habituado até mesmo ao uso do telefone, as ferramentas, porque, apesar de serem vídeos curtos, é importante, por exemplo, que eles tenham edição, que eles tenham uma música de fundo. Pergunto, como identificar que tipo de música às vezes usar? A legenda hoje, é importante, até porque eu vi isso, achei muito curioso, do porquê os vídeos terem legenda. Em alguns casos, você está, por exemplo, no ônibus, num ponto de táxi, num Uber, você está consumindo a sua rede social. Você abre, você está acompanhando um vídeo, você não quer ouvir o vídeo, você tem a legenda, você entende aquele conteúdo. É justamente por isso? Exatamente, Richard. Na verdade, mais de 80% das pessoas consumem, consomem conteúdo sem áudio. Elas começam consumindo o conteúdo sem áudio. Então, a legenda é importante. Nós temos no Instagram, no TikTok, a legenda automática que já entra ali. Agora, se você está ali, no meu caso, levando o conteúdo educacional, é interessante você colocar uma legenda exatamente por esse fator. A pessoa está em um ambiente que não pode ouvir. E aí, se a pessoa tem dificuldade, como você falou, de editar, começa fazendo o simples. Começa fazendo o simples, poste uma coisa só. Uma sugestão que eu dou, se você tem essa percepção de usar um áudio em alta para potencializar o possível alcance, identifica quando você estiver procurando as músicas, que tem dois símbolos no Instagram, uma notinha musical e uma setinha para cima. Todo áudio que estiver com setinha para cima é porque o áudio está em alta, está trendado e se você usar aquele áudio, pode ser que alcance mais pessoas. Isso não é garantia, mas pode ser. Agora, se você não tem facilidade, começa a fazer vídeo simples, começa a mostrar o que você está fazendo e aos poucos tem dois aplicativos gratuitos e muito bons chamados CapCut e InShot. Cara, começa a mexer nesses aplicativos, é muito intuitivo de mexer e vai testando de novo, cara, a rede social é aquilo que a gente chama de consumo fast, a pessoa consome e vai esquecer, então por isso você tem que estar sempre fazendo dentro da sua possibilidade, mas testa, cara, não gostou daquele vídeo, no próximo você melhora, mas não deixa de fazer por medo do que vão falar, porque pode ter certeza que quando a gente que quando a gente começa a produzir conteúdo vão chamar a gente de blogueirinho, vão chamar a gente de tentando ser youtuber e, cara, de verdade, foca naquilo que você pode entregar para as pessoas, vai testando, vai aprendendo e é isso. A prática ela vai à perfeição, digamos assim, então não tem, não há motivos para você não postar. Perfeito, Richard, porque é de graça, né, assim, de graça, assim, as pessoas estão, as empresas consomem os nossos dados em troca disso, mas essa é outra conversa, mas é de graça, né, assim, se você pegar no orgânico, você tem 100 seguidores, né, vamos colocar lá embaixo, se você tem 100 seguidores, organicamente, o teu post pode chegar até 20, 30 pessoas, no máximo, e aí você pensa, cara, se você está comunicando uma ideia, quando que você ia conseguir juntar essas 10, 30 pessoas para te ouvir em uma sala? Fala para mim. Difícil. Difícil. Então você sobe um pouquinho, você tem mil seguidores, teu post chega para 150 pessoas, 200, fala, ah, mas teve 8 curtidas e chegou para 100 pessoas, cara, chegou para 100 pessoas, como você vai juntar 100 pessoas numa sala para falar sobre aquilo que você pensa? Então, não fica se preocupando muito nessa coisa de quantidade, vai testando, leva tempo, mas de verdade, é sensacional o poder que a gente pode absorver, construir e comunicar através das redes sociais, sabe, Richard? Eu pergunto o seguinte, ainda aproveitando essa situação, eu me recordo até há pouco tempo, para você que está nos acompanhando, existe também uma outra rede social, eu tenho e uso pouquíssimo, deveria usar mais, o LinkedIn, por exemplo, que é uma plataforma, não sei se pouco conhecida, pelo menos para a maioria da população, geralmente é voltada para o âmbito corporativo, digamos assim, queria que você falasse um pouco sobre essa rede social, Igor, e eu até notei recentemente, justamente porque aí eu fui publicar, eles tiraram, por exemplo, a questão dos stories que tinha no LinkedIn, e aí, eu vou te fazer essa primeira pergunta e depois eu faço outra só para também quem está em casa ficar mais fácil de entender, queria que você falasse um pouco dessa rede social e lógico, para quem está, por exemplo, criando o seu negócio, tendo o seu negócio, é importante também ter nessa rede social? Cara, eu vou te falar, Richard, parabéns pelas perguntas, cara, muito feliz, porque assim, o LinkedIn é uma rede social que as pessoas têm uma visão muito errada do LinkedIn, para quem não conhece, o LinkedIn é tipo um Facebook de emprego, vamos colocar assim, para as pessoas entenderem, então, a maioria das pessoas entra no LinkedIn para procurar emprego, quando, cara, o LinkedIn deveria ser visto, eu vou te falar que até o LinkedIn se anuncia assim, tá? Eu vejo anúncios do próprio LinkedIn chamando as pessoas para procurar emprego no LinkedIn, a própria plataforma está comunicando uma coisa que eu não entendo, mas vamos lá. O LinkedIn, a diferença do LinkedIn para o Facebook e para o Instagram é que você vai ter uma qualidade de conexão absurda. Cara, eu posso me conectar com um gerente de marketing do McDonald's, eu posso me comunicar, eu posso me conectar com um gerente de marketing, sei lá, com um diretor de arte da Apple. E aí, as pessoas não entendem que o LinkedIn é para, de novo, você absorver conhecimento. Cara, quando que na minha época, né, anos 80, anos 90, eu ia ter a ideia de que eu poderia ter acesso ao que um profissional desse porte está pensando. O LinkedIn está com gigantes do mercado compartilhando a ideia deles ali. então o LinkedIn você cria a conta, cara, e vai se conectando com as pessoas. O problema é que as pessoas criam o LinkedIn e acabam que ficam, elas entram no LinkedIn e começam a mandar currículo para todo mundo. Cara, para, não é isso. Agora, cara, eu tenho conexões no LinkedIn do Brasil inteiro, do mundo inteiro, de pessoas assim, absurdas. Então, assim, é outra coisa. Se você não quer criar conteúdo para o LinkedIn, pelo menos faça e participe do LinkedIn, né? Você não precisa criar conteúdo, compartilha o conteúdo de pessoas importantes e entenda que o LinkedIn é poderosíssimo também. Se você for levar em consideração, pensa numa pessoa na sua cara, para você, da sua profissão, que é referência. Basicamente, é você ter acesso às conversas que ela tem no dia a dia, só que pelo telefone. E aí, Richard, se você me permite, cara, o LinkedIn, ele lembra muito a ideia do podcast. De novo, né? Eu sou formado, sou bacharel em administração e eu vou te falar, cara, que nos últimos quatro, cinco anos, seis anos, vamos colocar aí no máximo, o que eu já aprendi através do LinkedIn e do podcast não tem comparação com o que eu aprendi na faculdade. Porque quando você cria essas conexões através das redes sociais, você seleciona quem você está seguindo, foi o que você falou. Cara, você vai escutar um podcast que é uma reunião de gerentes de marketing, cara, de marcas gigantes, cara. Cara, você tem acesso ao pensamento desses profissionais, né? Então, assim, cara, se a pessoa começa a observar as redes sociais nessa camada de menos quantidade, mais qualidade, ela realmente, cara, descobre um novo mundo e acaba se destacando. Vou voltar para a pergunta voltada ao Instagram que eu ia comentar. Então, se você já está, inclusive, só para deixar esse ressaltado, se você não tem um LinkedIn ainda, cria o seu LinkedIn, comece a se conectar com as pessoas, com as coisas do seu interesse, para você ter aí alguns conhecimentos agregados, seja por meio de um podcast, uma publicação, um vídeo, uma foto, enfim, você pode aproveitar a plataforma que, inclusive, até fornece curso gratuito, tá? Só para deixar claro isso aqui também, porque o LinkedIn fornece cursos gratuitos para você ampliar aí o seu conhecimento. Voltando para a questão do Instagram, uma dúvida que me surge é a seguinte, por exemplo, e aí vou trazer para o real, eu sou uma pessoa que publica pouco, você que está em casa, se você, por exemplo, me segue, vai saber disso. Não deveria, como já comentamos aqui. Nos meus posts, por exemplo, no feed, chega uma média de 60, no máximo, 60, 70 curtidas. Eu tenho lá 600 e poucos seguidores, nada absurdo. No entanto, no Stories, chegam a 120, 130, o Stories pode, de alguma forma, auxiliar para ampliar as curtidas nas postagens? Excelente. Na verdade, eu só quero voltar, você comentou uma parada do LinkedIn, que eles testaram os Stories e não tem mais Stories. Isso é um exemplo de que até uma empresa gigante está testando, viu que não deu certo, parou. Então, vamos testar o máximo que a gente puder nas redes sociais. Os Stories, o poder dos Stories é você se aprofundar daquilo que você está comunicando no feed. O feed é mais uma vitrine e os Stories é onde você se aproxima mais das pessoas, você responde perguntas das pessoas. Então, assim, realmente, às vezes, ele tem um, ele tem, assim, acaba que tem uma atividade maior nos Stories do que no feed. E isso é um detalhe muito importante, tá? Que você falou, ah, teve 60 curtidas, o exemplo de 60 curtidas, e você tem 600 seguidores. As pessoas, elas estão nos vendo e nem sempre estão interagindo. Então, é muito interessante você se preocupar com o que você está compartilhando e não com a quantidade de curtidas porque as pessoas estão vendo. Mesmo que ela goste do seu conteúdo, ela não vai curtir. Mas aquilo vai estar te correlacionando com aquele assunto que você está comunicando, sabe? Então, assim, os Stories também é bem interessante para você aprofundar a conversa com as pessoas que já te seguem. se aproximar ali e mostrar realmente, ó, eu sou uma pessoa por trás das redes sociais. Seria isso? É isso. E aí, Richard, uma outra coisa é que, assim, de verdade, cara, uma coisa que eu... Seja uma pessoa interessada e não interesseira. Vou tentar explicar para o pessoal que está aí. As redes sociais, como o nome diz, é para socializar. A maioria das pessoas, elas se conectam com as outras por interesse, assim, né? Agora, exemplo do LinkedIn, às vezes a pessoa vai seguir um C-Level de uma empresa que ela vai pedir emprego depois. Não é isso. Se conecte com esse C-Level para ver o que ele pensa, o que ele gosta. E quando tiver uma vaga, você já vai estar conectado com essa pessoa, sabe? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, cara, as pessoas precisam se preocupar em ser interessantes e não interesseiras, sabe? começa a se conectar com as pessoas e aumentar essa cauda, assim, de relação e relacionamento com as pessoas, sabe? Isso também é muito importante, assim, você priorizar a isso, sabe? Perfeito. Igor, a gente está aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Há outras mil coisas para falar, a rede social é algo que gera realmente muito conteúdo, inclusive para debate, mas a gente está chegando ao fim da nossa entrevista aqui. Queria que você, primeiro, obrigado pela presença, por trazer aqui tantas discussões em relação à rede social, dicas, orientações para quem está acompanhando a gente, para quem está criando o primeiro negócio agora. Talvez alguma informação importante, crucial, ou mais uma dica que você queira deixar para quem nos acompanha. cara, de verdade, quero agradecer a vocês pelo convite, parabéns pela qualidade do que vocês compartilham, que eu sou seguidor de vocês, assíduo, assim, né? Parabéns. E eu acredito que a dica que eu posso deixar aqui é que de verdade, cara, leva tempo para você ter resultado nas redes sociais. A principal dica que eu falo com as pessoas que me contratam, com as pessoas que me procuram, que me perguntam é leva tempo. E outra, se divirta nesse caminho. não faça as coisas com tanto, com tanta obrigação de, cara, faça, veja o resultado, refaça, de novo, se divirta. Porque, por exemplo, quando você começa a criar essa conversa, você vai melhorando como profissional e pessoa, né? Porque você vai conversando, não é um monólogo, a rede social não pode ser um monólogo, tem que ser realmente um debate. E a outra dica que eu dou é ouçam podcasts, né? Assim, ouçam podcasts do nicho que você se interessa, cara, a vantagem do podcast é que você não precisa dedicar aquele tempo para ouvir, né? Como é a televisão. Você pode estar na academia, no ônibus, caminhando e ouvindo e consumindo conhecimento. E aí você acaba tendo inspiração para os seus conteúdos nas redes sociais. E se eu puder deixar o convite para quem está em casa, eu tenho um podcast, eu tenho dois podcasts, estão no YouTube, no Spotify, um se chama Deep and Digital, que toda segunda-feira eu trago essas orientações para as pessoas, né? Porque as pessoas, a maioria não pode pagar por um gestor, então eu estou ali auxiliando através do YouTube. Eu tenho um segundo podcast que se chama Seja Real no Digital, onde eu converso com empreendedores e empreendedoras do Brasil, essa primeira temporada é só de Petrópolis, então já temos duas edições lá, consumam podcast, sigam pessoas relevantes, sejam interessantes, não sejam interesseiros. Perfeito. Muito obrigado, Igor, pela presença, pelas dicas mais uma vez, pelas orientações. Acho que você que está em casa nos acompanhando aí já deu para notar muita coisa, né? O programa não acabou ainda, a gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, ainda tem notícia para trazer para você oportunidade de emprego e tem uma novidade aqui no Correio Petropolitano Debates, mas daqui a pouco depois do intervalo a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano, tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro vem se apaixonar. Rio de Janeiro vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha em estado de emoção. Tem Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro vem se apaixonar. Rio de Janeiro vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente está fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim. Sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente? Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, fuder, ae garanhão, pegador, comedor. Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola é porque está se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela está na tua, irmão. Manda ver. Ela está pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela. Mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Está errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite, dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. rio de janeiro vem se apaixonar. Rio de janeiro vem se apaixonar. Rio de janeiro vem se apaixonar. Cidades, maravilhas, campo, mata, serra e trilha em estado de emoção. Tem o Rio de janeiro que você já ama e o rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo rio. Rio de janeiro vem se apaixonar. Rio de janeiro vem se apaixonar. Governo do estado do Rio de janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta nessa segunda-feira. Vamos dar destaque agora ao nosso noticiário. A gente já começa falando, na verdade, sobre o índice de confiança do consumidor, o ICC, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e que cresceu 2,5 pontos na passagem de fevereiro para março deste ano. Com a alta que veio depois de duas quedas consecutivas, o indicador atinge 87 pontos, em uma escala de 0 a 200. A alta foi puxada pela melhora das avaliações dos consumidores em relação tanto ao presente quanto ao futuro. O índice da situação atual, que mede a confiança no presente, subiu 2,7 pontos e chegou a 72 pontos, melhor resultado desde outubro do ano passado. O índice de expectativas que avalia a confiança dos consumidores no futuro avançou 2,2 pontos e atingiu 98 pontos. Entre as quatro faixas de rendas avaliadas pelo estudo, a maior confiança foi observada nas famílias com renda familiar abaixo de R$ 2.100, 4%, de R$ 4.800,01 a R$ 9.600 e acima de R$ 9.600. Ainda falando sobre oportunidade, micro e pequenas empresas com projetos inovadores têm uma chance de tirar a ideia do papel e expandir os negócios. Esta é a última semana para se inscrever na quinta chamada do programa Ideias, que pretende ajudar gratuitamente projetos inovadores de pequenas empresas. As inscrições ocorrem até o dia 2 de abril. A parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e também da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, está escolhendo até 300 ideias para receberem capacitação empreendedora, mentoria e apoio tecnológico por 10 semanas. Empresas de todo o país podem se inscrever. As assistências aos negócios escolhidos serão feitas de forma gratuita pelas incubadoras e aceleradoras de empresas associadas ao programa Ideias. A rede, que opera em todos os estados, tem como objetivo democratizar os atendimentos técnicos às empresas inovadoras, ampliando o alcance nacional de negócios que recebe assessoria técnica. Essa será a quinta e última chamada do programa Ideias. Nos ciclos anteriores, o programa ajudou 696 projetos que receberam treinamento e assistência tecnológica gratuitos. Nesta chamada, o programa conta com 33 incubadoras e aceleradoras credenciadas. Vamos falar sobre saúde? Na verdade, sobre consumo também. Nos últimos 10 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros teve um aumento médio de 5,5%. É o que aponta o estudo sobre o perfil de consumidores que foi divulgado pela Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e também que foi feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. O Núcleo é responsável pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. A pesquisa avaliou os fatores sociodemográficos associados ao consumo desse tipo de alimento e a evolução temporal do consumo no Brasil entre 2008 e 2018. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais prontas para consumo, feitas com inúmeros ingredientes frequentemente obtidos a partir da colheita de alto rendimento, como açúcares e xaropes, amidos refinados, gorduras, isolados proteicos, além de restos de animais de criação intensiva. Usualmente, esses alimentos contêm pouco ou nenhum alimento inteiro em sua composição, além de serem fartos em açúcar, gordura e carentes em fibras e micronutrientes. Entre eles estão refrigerantes, biscoitos de pacote, doces e salgados, macarrão instantâneo, alimentos prontos para aquecer, doces, balas, chocolates e embutidos como presunto, mortadela, entre outros. O estudo apontou ainda que pessoas do sexo feminino, adolescentes, pessoas brancas, com maior renda e escolaridade e moradores de áreas urbanas e das regiões sul e sudeste são as que mais consomem ultraprocessados. Outro dado mostrou que cerca de 20% das calorias consumidas pelos brasileiros vêm de ultraprocessados. No entanto, nos últimos 10 anos, os maiores aumentos no consumo foram vistos justamente entre aqueles que menos consomem, pessoas negras, indígenas, moradores de áreas rurais e das regiões norte e nordeste, assim como grupos populacionais com menores níveis de escolaridade e renda. Bom, muita atenção aí você então com os alimentos, viu? São bons, mas tem que maneirar. Agora vamos dar então destaque a uma novidade aqui no Correio Petropolitano Debate, porque a partir de hoje teremos entradas ao vivo de repórteres diretamente das ruas trazendo informações para a gente. E no Correio Petropolitano de hoje, quem conversa ao vivo aqui com a nossa equipe é o Wellington Daniel, está lá no terminal rodoviário do centro da cidade para falar um pouco sobre um acidente que ocorreu nesse fim de semana, né, Wellington? Uma boa tarde para você. É isso mesmo, Richard, boa tarde, boa tarde para todo mundo que está em casa. Nós estamos aqui no terminal centro porque o transporte público de Petrópolis está precário. A gente vem denunciando isso no Correio Petropolitano, também nos jornais da TV Correio da Manhã. E no sábado o ônibus da linha que fazia 461 Olga Castrioso, prefixo 2107, ele se envolveu em um acidente, ele colidiu contra um muro lá no bairro São Sebastião. E a informação que a gente tem, Richard, é que esse ônibus está com licenciamento vencido desde 2018 e a data de fabricação dele, segundo o site do Detran, é de 2011. Ou seja, segundo uma resolução do CP Trans, que vem aqui na cidade, ele já não poderia mais estar andando pelas ruas. E tem mais um detalhe também, Richard. Esse ônibus, na quarta-feira, ele estava fazendo a linha 421, bairro Mauá, e foi visto uma fumaça ali perto do motorista, ali perto do capu, que levou susto para os passageiros naquele momento. Os passageiros acharam que era algum princípio de incêndio, alguma coisa assim. Então, ou seja, é um ônibus que já tem um histórico de precariedade e que estava andando nas ruas e acabou se envolvendo nesse acidente. Ou seja, para a gente ver realmente essa situação complicada, né, Wellington, levando mais uma vez aí preocupação para os passageiros aqui em Petrópolis. O C Transpetro chegou a dar alguma informação até o momento a respeito do ônibus? Até o momento, não. A gente tem acompanhado pelo Correio Petropolitano, já na edição de hoje, inclusive, também essa nota, mas o C Transpetro até agora não falou nada. Bom, a gente então vai, inclusive, aqui cobrar mais uma vez da equipe do C Transpetro para falar a respeito sobre esse ônibus e também a CP Trans, a gente preza aqui também para que a CP Trans faça essa fiscalização de forma adequada. Agora, além da questão dos ônibus, né, Wellington, a gente vê aí no fundo aí que o tempo aqui no centro da cidade fechou um bocado, né, você vai trazer um pouco também para a gente a relação aí à previsão do tempo, que inclusive acho que é de chuva, né? É isso mesmo, Richard, a defesa civil liberou um alerta falando que hoje ainda tem previsão de chuva forte agora para a tarde e amanhã também ainda há risco de chuva de fraca moderada. É uma frente fria que está passando pelo oceano, está influenciando o tempo aqui para a gente na cidade. Então, gente, pelo que a gente está vendo aí, vocês conseguem ver aqui atrás, está difícil, esfriou bastante. Daqui a pouquinho já volto para a redação para colocar um casaco. Está certo, isso mesmo, Wellington. Senão a gente pega um resfriado e fica complicado, inclusive, de fazer gravação, né? É isso. Wellington, obrigado pela... E a gente, então, espera que essa chuva não venha, né? Com certeza, com certeza. Wellington, obrigado pelas suas informações, viu? Um abraço, boa tarde, boa tarde para todo mundo de casa. Para você que está nos acompanhando, sempre teremos, então, essa interação aqui agora ao vivo, a partir da rua, trazendo informações para a gente a respeito sobre Petrópolis, nosso noticiário aqui, sempre em primeira mão para você, trazendo esses alertas, inclusive da defesa civil. Se você ainda não enviou o SMS com o número do seu UCEP para o número 4199, faça isso para você receber, então, os informes da defesa civil. Antes da gente terminar o programa, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis disponibiliza, essa semana, 50 vagas. As inscrições devem ser feitas pela internet, e a gente acompanha, inclusive, material feito que a gente produziu nesse momento. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu Balcão de Empregos, na internet, 50 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 31 de março. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Então, não deixe de cadastrar o seu currículo, manter ele em dia, e também se candidatar a acompanhar as vagas lá pela internet, no site da Prefeitura, para você ter acesso ao mercado de trabalho, quem sabe a oportunidade, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. e amanhã traremos mais informações para você, muita informação, não só daqui de Petrópolis, mas também de outros municípios. E, claro, agora com a participação de repórteres ao vivo, trazendo informações para você de última hora. Correio Petropolitano Debate, amanhã é uma hora da tarde ao vivo, e eu conto com a sua presença. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida,